Pega aí, pega aí o papelzinho, tá aí o jovem? Pega isso aí mesmo. Eu enxergo demais, hein? O papel derreteu? Não, esse daí não, ainda é morte. A chuva morreu. Pera aí, que papel é esse, moço? Dá uma olhada, parece que... Não, mas já tá logo aqui. E joga, eu no chão vou ficar bravo. Olha, olha, olha. Olha que eu tô. Mata aquele gente, esse aqui. Deixa a perna, moço. Pessoal, essa árvore aqui é a cutieira. Alguém sabe me dizer porque ela ganhou esse nome? Dado de barriga. Isso, a cutia gosta muito do fruto dessa árvore. Utiliza essas fendas aqui pra esconder dos seus predadores. A cutia, ela ganhou o nome, o apelido na verdade, jardineira da floresta, porque ela não gosta de dividir os seus alimentos. Então ela pega o fruto da cutia, vai lá, cava e esconde, pega outro, vai lá, cava e esconde. E acaba que ela esquece com isso. Com isso o que? Germina. Por isso que ela ganhou esse nome aí de jardineira da floresta. Pra um humano comer isso aqui, eu não recomendo que dá uma caganeira que eu falar com você, viu? Como é que tá violento? Então muita gente confunde sapucaia com cutieira. Isso aqui é um veneno, mata a gente, viu? Isso aqui ó, é um cajamirim seco. Eu vou pegar depois e ver se a gente acha no decorrer da trilha um cajamirim verdinho. Esse aqui tá seco aí. Esse aqui vai brotar. Esse aqui vai brotar. Vamos jogar pra lá que vai nascer aí. Vai nascer aí. Mas já tá cheio? Tem que nascer aí. Tem o boleto ali? Sim, tá. Tem o boleto ali.